Então, a gente vai começar a fazer aí nosso vestido tubinho super simples e rapidinho, nem vou ficar enrolando muito aqui, porque não tem segredo. Você vai colocar aí o molde no seu tecido e vai cortar duas vezes na dobra do tecido, tirando frente e costas, depois você vai dobrar novamente o tecido e vai tirar duas vezes a manga, tá certo? Então, eu coloquei meu molde, eu vou cortar, eu tô cortando um pouquinho mais comprido do que o molde, mas aí o comprimento fica a seu critério, tá? Eu vou costurar esse vestido todo na overlock, mas se você não tiver overlock, é só você usar a agulha de cabeça dourada na sua máquina doméstica, tá? Você pode usar aquela agulha dupla, que eu já expliquei aqui pra vocês em outro vídeo também, que ela dá um acabamento top, fica acabamento de overlock pra quem tá costurando malha. Então, fica aí as dicas pra vocês, mas vocês podem costurar tranquilo na máquina doméstica. E aí Bom, como vocês já estão acostumadas, eu adoro inventar. E, gente, eu vou deixar disponível o molde da manga pra vocês, tá? Pra impressão. Mas eu não vou cortar a manga do mesmo tecido, porque, gente, eu tenho esse bode aqui, só que ele, ele é pra você usar com outra blusinha por baixo. E eu não uso ele, na verdade, eu nunca usei ele. E eu quero mesclar aqui o cinza claro com o cinza escuro, então eu vou tirar a manga dele, tá vendo? É uma malha, só que é uma malha canelada essa. Então, eu vou tirar a manga deste bode aqui, pra colocar aqui neste vestido, tá? Mas eu gosto dessa brincadeira de mudar estampa, mudar cor, colocar avesso. Eu gosto disso, então, por isso que eu vou fazer isso. Mas eu vou deixar disponível lá no blog o molde da manga, que também não tem segredo, gente. É só vocês cortarem duas vezes aí no tecido de vocês, ok? Então, agora a gente já vai montar aqui o nosso vestido, muito simples, por sinal, né? Gente, nós vamos pegar aqui, olha, vamos colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura, olha, fechando a lateral do vestido e o ombro do vestido, tá? Só passar uma costurinha, então, fechando o ombro e as laterais. E aí, no meu caso, olha, como eu já cortei, tá vendo? Eu tirei a manga de lá, da blusinha. Aí, eu vou vir aqui e vou encaixar a minha manga. Mas, se você usou o molde, que provavelmente você vai usar o molde pra fazer a manga, você vai colocar a manga, você vai cortar ela aberta. Aí, você coloca o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E passa uma costura pra fechar a manga. E aí, você vem aqui e já encaixa a manga aqui na sua cava, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos. E depois, nós voltamos aqui pra colocar a golinha e fazer a barrinha. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto